Aquário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você deveria seguir a sua intuição e não questionar tudo sempre. Desce pausas durante o dia. Você precisa voltar atrás considerando o seu estado nervoso. Humor Se você caminhar na direção certa, você pode dar o primeiro passo para alcançar o seu objetivo. Vale a pena o investimento. Amor Você vai encontrar uma maneira de lidar com grandes preocupações. É hora de começar de novo. Seja a partir do zero com o seu parceiro. Seja para olhar para novos horizontes. Dinheiro Seu bom humor terá efeitos positivos hoje. Você vai ser apoiado por pessoas próximas e você também vai fazer alguns bons contatos profissionais. Trabalho Os esforços que você puder fazer hoje vão ser muito gratificantes para sua estabilidade em longo prazo. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã. Tchau. Tchau.